Tudo bem? Paul da Hustock vinhos aqui, Donguerino. Essa linha reserva. Todos os vinhos nessa linha passam por barriga de seis meses. Visitamos o Donguerino semana passada com a equipe para provar os novos vinhos safras deles. Nessa linha são vinhos com preço excelente e qualidade alta. Então essa linha nós temos melô, Cabernet Sauvignon, o chá do ney. Eu adoro chá do ney brasileiro. E reserva é um dos chá do ney no mercado hoje em dia com o melhor custo benefício. Donguerino reserva.